Próximo kit pessoal, vai com essa maravilhosa Chinese Button Door Olha isso gente, que coisa linda Planta de floração grande, vermelho com amarelo Muito bonita, ó Também a caixa inteirinha com flores ou botões Vamos tirar uma planta aqui pra ver se ela tá bonita Pra quem gosta de plantão, hein gente Planta de porte grande, Chinese Button Door